Pessoal, agora nós vamos fazer um tour por Boa Vista pedalando. A gente já viu que a cidade aqui é muito plana, né, amor? Tem ciclofaixa, ciclofaixa ou ciclovia é o nome? Ciclovia. Tem ciclovia e aí a gente vai pedalando mostrar alguns pontos turísticos pra você. E é até uma opção dos pontos turísticos que dá pra você fazer de bicicleta, pé e tudo mais. A gente tá aqui com as bicicletas e vamos com a gente. Ciclovia. Uma outra opção de lazer e pra você passear e fazer piquenique é a Praça do Mirandinha. A gente observou aqui, ó, que tem várias pessoas reunidas, ó. Eu vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Ó, fazendo piquenique, se reunindo ali. Acho que é um grupo de jovens de igreja, acredito, não tenho certeza. Ali umas mamães com seus bebês, ó, crianças. É muito interessante. A gente vai dar uma passada e dar uma olhada geral, tá? Não, não é? Amém. As pessoas ficam relaxadas já lendo seus livros aqui, ó. Aqui é um aniversário, tá fazendo um aniversário aqui. Aqui é um aniversário aqui, ó. Aqui é um aniversário aqui, ó. Boa tarde As pessoas vêm para cá se reunir com suas famílias, comer um bolinho, fazer um piquenique à tarde Ali o senhor está com o drone dele, fazendo umas filmagens aéreas O bebezinho E aqui tem quadras também Quadras de esporte, quadras de lazer, futebol, vôlei O pessoal brinca do que quer Quadra de areia É muito interessante gente, aqui ó Tem muita qualidade de vida aqui nessa cidade Uma qualidade de vida que você não encontra em qualquer capital do nosso país Qualidade de vida para a família, para os jovens Olha os jovens aqui brincando E aqui o pessoal jogando futebol Oh O que é isso? É um clima sem bola Ah É uma boa A boa a boa A boa A boa A tarde fica batendo uma brisa, né? Uma brisa... Uma brisa gostosa Não fica tão mormaço, tão causticante, né? E é agradável É bem agradável Está o pôr do sol ali É o pôr do sol Pessoal, aproveita para vir aqui Passar um tempo bacana com seus familiares e amigos Curtindo aqui essa praça A praça do Mirandinha Beleza gente? Vamos continuar explorando essa cidade belíssima Vamos continuar explorando essa cidade belíssima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau